Um novo legado urbano acaba de nascer, tão cosmopolita que poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas ele está no centro da cidade mais maravilhosa do planeta, em um local que se transformou no centro das atenções, numa oportunidade única, um verdadeiro achado. E como é que nunca imaginaram construir um projeto residencial aqui? Prepare sua câmera. Conheça o residencial Skylux by Tegra, o residencial mais alto da região. Para quem quer morar perto do trabalho e de muita conveniência, ou para quem quer investir com solidez e segurança no primeiro edifício residencial na região mais desenvolvida do centro, espaço com maior opção cultural da cidade. Um projeto feito para você viver altas experiências. Lá em cima, um rooftop com piscina e uma vista incrível, além de um lazer exclusivo. E por todo o empreendimento, muita arte espalhada, apartamentos modernos e a praticidade dos serviços paper use. Tudo a poucos metros da Praça Mauá. Um lugar de cultura, comércio, empresas, escritórios e muita mobilidade urbana. E se viver ao lado de um dos principais museus do Rio já é interessante, imagine-se morando num prédio que é uma verdadeira obra de arte. Contemple. Divirta-se. Otimize. Aproveite. Inspire-se. Viva altas experiências no residencial Skyloops by Tegra. Rua Visconde de Inhauma, 80. Visite nosso estande. Tegra. Imóveis com personalidade. sagen с traduzidas SkylС, ГWD, 90. Rua Visconde de Inhauma, 80. Tegra. Retro. 40. Meta de Inhauma, 80. E' uma forma de suicida. Noा.